Prontinho, princesas e princesas, cheguei com a segunda parte do nosso barradinho no pano de prato. Gente, agora lembra que eu falei que a gente ia pra parte da diminuição? Pronto, agora a gente vai pra parte da diminuição, que será da seguinte forma. Eu já vou diretar o ponto, né, porque eu já falei os materiais lá no vídeo anterior, que eu vou tá deixando aqui no card pra vocês acompanharem caso vocês tenham caído nesse de paraquedas, tá bom? Então, aqui a gente vai virar o nosso trabalho e vamos fazer sete pontos baixíssimos, ó. No primeiro ponto de base aqui eu coloco um ponto baixíssimo. No próximo, outro, fazendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto baixíssimo, tá bom? Então, a gente já igualou com essa parte, ó. Já igualou aqui. Então, agora vamos subir três correntinhas e vamos fazer doze pontos altos seguidos, ou seja, um ponto alto em cima de cada ponto de base, ó. Aqui eu já vou pro meu primeiro, segundo, e aí a gente vai fazendo até completar os doze, totalizando treze com as três correntinhas que a gente subiu de início, tá bom? Assim que eu finalizar, eu volto e mostro pra vocês como que ficou. Essa é a carreira número treze, tá, gente? A gente vai repetir a carreira número treze olhando essa carreira aqui, ó, que será doze, onze e dez. A gente vai olhar pra carreira número dez e fazer, ó. Agora, duas correntinhas, pulo dois de base, entro no terceiro, ó, um, dois, três, faço um ponto alto, fazendo o meu primeiro quadradinho. Ó, tá vendo, ó, um quadradinho com um quadradinho. E agora, uma sequência de nove pontos altos. Tá vendo, ó, aqui embaixo tem dez ao total, né, ó, porque aqui a gente conta como um e faz mais nove. E aqui está nosso bloquinho com dez pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o mesmo. Assim que eu chegar nos dez, no total dos nove em seguidos, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. O vídeo anterior, eu tive que fazer em partes pra não ficar muito longo, porque já ia dar meia hora de vídeo. E vocês poderiam não gostar, não acompanhar tudo. Por isso que eu dividi por partes, tá? Eu sei que cansa vocês assistirem muita coisa repetitiva por vinte e cinco minutos, meia hora, entendeu? Por isso que eu dividi em partes. Ó, três, seis, nove. Pera aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontinho. Os dez pontos altos. Agora, ó, percebam que na carreira número dez tem dois quadradinhos. Então, aqui também eu vou fazer dois quadradinhos, ó. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, entro no próximo. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, entro no próximo. E agora eu vou fazer doze pontos altos seguidos, pois aqui embaixo na décima carreira tem treze. Como eu já tenho um, faltam doze. No caso, eu vou preencher esses quadradinhos, tá? Assim que eu terminar, eu volto e mostro pra vocês como que ficou. Prontinho. Fiz a minha sequência de doze pontos altos. Tô realizando treze com aquele primeiro que a gente fez. Agora, percebam que na carreira dez, ó, tem quatro quadradinhos. Então, aqui iremos fazer quatro quadradinhos também. Gente, a diminuição é isso. A gente tem, ó, a gente fez até a décima segunda carreira normal, fazendo os aumentos. Pra diminuições, a gente vai fazer sempre igual as duas anteriores, ó. Sempre duas anteriores à do início. Aqui, ó, doze, né? Eu vou repetir a terceira, a décima terceira com a décima carreira. Aí, assim por diante. Eu vou sempre repetindo de dois em dois o processo de escadinha, tá bom? Então, agora eu vou fazer os quatro bloquinhos. Eu não sei se tá dando pra vocês entenderem. É porque eu não quero deixar o vídeo longo também, sabe? Aqui o processo vai ser só repetir. Repetir e repetir. Sempre descendo duas carreiras anteriores, repetindo os pontos. É só ponto alto, correntinha, ponto alto. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Ó. Viu que eu repeti a décima carreira aqui, ó? Pronto, a décima carreira está aqui. Quatro bloquinhos. Eu estou fazendo quatro quadradinhos aqui também. Quadradinhos aqui, quadradinhos aqui. E agora eu vou repetir igual aqui, ó. Fazer uma sequência de seis pontos altos até o final. E virar repetindo todo o processo. Volto com a minha décima quarta carreira concluída. Pra mostrar pra vocês como iremos fazer a nossa próxima diminuição. Prontinho, terminei a minha décima quarta carreira. E agora eu vou virar novamente. E lembra que eu falei que no início seria aumento até a décima segunda carreira, né? Agora no início vai ser diminuição até a carreira número 22, certo? Então, ó, vamos fazer... Repetir o processo. Ó, vamos fazer ponto baixíssimo, sete pontos baixíssimos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Opa, desfiou. Seis e sete. E aí, lembra que eu repeti esse processo, né? Agora eu vou repetir esse processo, tá bom? Então, vamos dar continuidade a doze pontos altos seguidos, ó. Três correntinhas, doze pontos altos seguidos, que aqui está, ó. Doze pontos altos seguidos, um quadradinho, nove pontos altos seguidos, dois quadradinhos, dezoito pontos altos seguidos, um quadradinho e seis... Ou três pontos altos seguidos, tá bom? Então, sigam esse processo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de forma bem explicada, né? Ó, doze pontos altos seguidos. Assim que eu chegar nos doze pontos altos, eu volto e mostro pra vocês. Prontinho, ó, os doze pontos altos seguidos, contando com as três correntinhas iniciais, o primeiro ponto alto totalizando treze. Então, agora vamos fazer, ó, um quadradinho. Aqui foi aquela que a gente fez, agora é um quadradinho, ó, tá vendo? Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, entro no terceiro fazendo um quadradinho. E, agora, uma sequência de nove pontos altos. Assim que eu concluir os nove, vão totalizar dez com esse primeiro já. E eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, já concluí a sequência de nove pontos altos, totalizando dez com aquele primeiro. Agora, vocês podem ver, ó, que é dois quadradinhos, ó, na mesma altura, vendo? Então, ó, agora iremos fazer duas correntinhas, laço, pulo dois, coloco um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo dois, entro com um ponto alto. E, agora, a gente vai pra sequência de dezoito pontos altos seguidos, ó, tá bom? Assim que eu finalizar os dezoito, totalizando dezenove com esse primeiro aqui, eu volto com vocês, tá? Prontinho, coloquei os dezoito pontos altos seguidos com esse primeiro dezenove. Agora, ó, vejam que tem um quadradinho e uma sequência de três pontos altos seguidos. Então, ó, vamos fazer duas correntinhas, laço, pulo dois, entro aqui, faço um ponto alto. E, agora, a sequência de três pontos altos seguidos, ó. Um, dois, e três. Agora, eu vou voltar só repetindo tudo isso que eu fiz, ó. Três correntinhas, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? A gente vai fazer essas diminuições até chegar na carreira número vinte e dois, tá certo? Você vai repetir duas carreiras iguais, nas próximas você faz a diminuição seguindo igual essas. Quando chegar na carreira número vinte e dois, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar e já mostro no pano, tá certo? Mostrando como que vai ficar no pano. Ainda não é a hora da costura, é somente mostrar a altura que fica no paninho, tá bom? Vocês percebem que vai ficando pontudo, tá vendo? Tá formando um V, né? Ó, aqui desce, aqui sobe, tá certo? Então, eu volto quando eu finalizar a carreira número vinte e dois, tá certo? Volto já já com vocês. Prontinho, meus amores, ó. Cheguei na carreira de número vinte e dois. Deixa eu mostrar pra vocês como que se conta, né? Acho que vocês já devem ter entendido, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois. Na carreira vinte e dois, eu vou fazer a medida no paninho, ó. Aqui está o paninho, eu vou virar. Ó, essa parte, lembra, que é o direito, ó. Então, ela vai ficar assim. Aqui, eu coloco, ó, assim, tá vendo? Ainda falta outra parte. Então, eu vou repetir mais uma vez o processo, ó, pra poder ficar assim, ó. Deu pra entender? Ó, eu vou repetir todo o processo de início, menos com as correntinhas, né? Claro, eu vou repetir todo esse processo de aumento até a carreira que para nas doze e volto diminuindo. Quando eu terminar, né, eu já vou costurar no paninho, pra vocês verem. É fácil, deu pra entender? Ó, aqui, a gente tá com seis pontos altos, né, dois quadradinhos. Aí, aqui tem três, seis, nove pontos altos, um quadradinho e doze pontos altos. E assim, vai aumentando, ó. Tá dando pra ver o efeito que tá ficando? Olha. Tipo um coração, tá vendo, ó? Tá parecendo um coração, tá? Então, repitam mais uma vez o processo da primeira carreira até a doze e da doze até a vinte e dois. Pra poder ficar essa forma pontuda em duas pontas aqui e aqui. Pra poder preencher no paninho, tá? Assim que eu terminar, eu volto já mostrando pra vocês a parte da costura no paninho e a finalização, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu ajudo, tá bom? Até já, já. Meninas, olha como que fica, ó. Eu fiz ao todo quarenta e duas carreiras, tá, ó. Aquelas doze primeiras que eu iniciei com vocês. As diminuições. E na parte da repetição, é aqui, ó. Você vai repetir novamente a última carreira. E continuar a partir da segunda, contando a segunda aqui também. E aí, repete até a doze. E volta fazendo diminuições até o tamanho que você achar necessário, ó. Eu já coloquei no tamanho que ficou aqui, né? No pano. E aí, aqui, né? Continuei. E agora eu vou colocar no paninho, ó. Ao todo, lembrando, quarenta e duas carreirinhas, ó. Aqui eu faço da seguinte forma, ó. Cheguei aqui no final, né? Aí eu vou fazer o tamanho do fio pra costura, ó. Eu estico o fio até chegar no tamanho da peça. Chegando aqui, eu recorto. Deixa eu botar aqui no suporte pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. O fio tá começando aqui. E eu fiz a medida dele até o final. Aí, aqui, eu recorto. Tá vendo, ó? Eu recortei. E agora eu vou pegar a agulha de crocheteira, né? Claro, nossa agulha. E aí, eu puxo o fio por completo até passar no pontinho. Tá vendo? E agora eu vou e arremato pra trás. Um pontinho pra trás, somente. E recorto aqui também. Pronto. Agora, esse fio que restou, eu vou e coloco na agulha, tá? Vou colocar a minha peça aqui, ó. Colocar posicionada no paninho. Tá vendo? Olha que lindo. Como eu falei pra vocês, ia ficar no formato de V, ó. Tá vendo? Parece um castelo, não é isso? É ótimo pra colocar no vidro do fogão, na mesa. Se você quiser fazer ele de centro de mesa, você faz essa ponta. E a próxima ponta também, tá? E aí, agora, eu vou colocar o fio restante na agulha. Pra fazer a costura lá no nosso paninho, tá? Ó, eu dou o nó no início. Dei o nozinho. E agora eu venho pra cá, ó. Se você quiser que fique mais seguro, eu vou te ensinar uma forma, ó. Pra não ficar torto. Você coloca na peça. Ó. Colocou na peça? Se você tiver alfinetes, ó. Você coloca os alfinetes no lugar que você deseja que fique o início da sua peça, ó. Coloquei aqui. Aí, vou deixar retinho pra saber onde vai ficar novamente o próximo pontinho, o próximo alfinete. Gente, perdão o barulho, tá? Só passando o caminhão aqui, mas tudo bem. E aqui, ó. Coloco o segundo, marcando o meio. E aqui, na próxima ponta, eu coloco mais um alfinete segurando pra que eu possa costurar com firmeza, tá? Ó. Coloquei aqui. Cuidado pra não furar o dedo, ó. Certo? Prontinho. Colocados os alfinetes, agora eu venho com a minha agulha, aqui, ó. E vou costurar. Passo o ponto, ó. Passo a agulha dentro do ponto correntinha e a agulha no ponto alto. Pro primeiro nozinho, né, ó. Já tá lá. Eu vou e faço a laçada. Aqui. Passo no meio. E aperto. Vendo? E aqui eu já vou costurando da seguinte forma, ó. Pego no pano. Tá vendo que aqui tá o ponto, ó. Tá assim, ó. A parte da base do ponto tá em cima dos pontos feitos. Do ponto de base, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu laço no pano. Passo no ponto do barrado. Com cuidado. Pra não enganchar, ó. Esse fiozinho aqui, você tenta esconder por trás, tá? E aí, você vai continuar, ó. Uma parte no pano. Uma parte no barrado. Uma parte no pano. Outra no barrado. E assim vai. Até chegar lá no final. Tá ok? Eu vou fazer aqui. Vocês façam o de vocês, tá? Caprichem. Eu tô fazendo assim de forma mais apressada. Mas você pode caprichar, ó. Um pertinho do outro, tá? Caprichem. E assim que chegar no final, eu mostro pra vocês como ficou. Como ele deve ser finalizado, tá? Pra ficar perfeitinho, ok? Até já, já com o resultado. Prontinho, meus amores. Olha, concluído o nosso barradinho. Parte 2, né, ó. Ficou perfeito. E prestem atenção que ele tem um detalhe de coração, né, ó. Ele forma um coração. Eu tenho outros modelos pra ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maravilhoso. Se inscreve no canal se não for inscrito. E amanhã eu vou mostrar as peças. A pronta entrega que eu tenho. Com o desafio da hashtag, tá bom? É um desafio da hashtag. O outro lado do crochê. Que eu já vou dando spoiler. Pra vocês ficarem curiosos. E assistirem o vídeo de amanhã. 8 horas da manhã, tá? Então, é isso. Um cheiro. E até o próximo vídeo de vídeo aula. De barradinhos também. Que eu vou ensinar. E deixem nos comentários a cor que você deseja. Que eu vou tá fazendo de acordo com o que você escreveu aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo.